Então vamos embora! É que nem! Vamos embora! Vai lá quem sabe! Vai devagarzinho pra nós... Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Aí você faz igual correria, sai cortando todo mundo Pois é, pra filmar tem que ser Primeiro lado! Vai aqui! Vai fraco! Acelera! Vai! Vai! Foi! Tchau, tchau. 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 Sprint para filmar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dedo, caneta. Tchau.